Obrigado. 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 Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Estamos começando o programa de número 28 do Trocando em Miúdos. E nessa noite de sexta-feira, noite que o prefeito Paulo Paredo Vale acaba de anunciar que vai reabrir os comércios em Rio Verde também após uma onda crescente de mortos no dia de hoje. Até então, são sete novas vítimas do Covid-19 aqui na cidade de Rio Verde. Possivelmente temos uma oitava que ainda falta se confirmar. E a gente vai discutir hoje os impactos do coronavírus nas economias dos pequenos municípios. A gente vai receber o ex-prefeito de Santo Antônio da Barra, o nosso querido amigo Zé Cândido. Ele vai falar um pouco como está vivendo a população de Santo Antônio da Barra nesse período de pandemia. E também falar um pouco do sofrimento dos pequenos comerciantes e principalmente das pessoas que estão desempregadas e não estão podendo receber auxílios do governo. Tem perguntas para o Zé Cândido também, a participação do nosso querido amigo aqui, o Edson Poema, mande aqui no 9277-5578 ou aqui na live no Facebook. O programa que faz você pensar está entrando no ar agora. E o programa que faz você pensar está discutindo os impactos do coronavírus, os impactos das ações da política nacional nos municípios. Eu vou conversar, começando a dar o meu boa noite para o José Cândido, o ex-prefeito de Santo Antônio da Barra. José Cândido, seja bem-vindo à programação da Prime. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos, pessoal que está acompanhando aí pela Prime. Quero dizer para vocês que a gente está aqui na expectativa, estamos também aqui em isolamento social. Não sei se todo mundo sabe, eu sou policial civil, faço plantão na delegacia de 8ª DRP de Rio Verde, mas a gente tomando todos os cuidados e quando eu chego para Santo Antônio, a gente está fazendo o máximo possível para estar nesse isolamento social. O Ederson Bueno, seja bem-vindo também ao Trocando Minutos. Boa noite, Bruno. Boa noite, José Cândido. E todos os internados que acompanham o programa. José Cândido, a primeira pergunta que a gente passa, além de você ser um policial civil, está atuando aí também na prevenção ao crime, agora a gente tem o invisível que é o coronavírus. A gente está vendo a situação em Rio Verde que assusta, comparando com outras cidades. Eu gosto muito de pegar os números, ontem mesmo a cidade de Rondonópolis, que tem uma população bem semelhante à nossa, estava com 844 casos. O Berlândia tinha que ter uma população maior, estava com 2.838 casos. E o Rio Verde está com esse número assombroso de casos do Covid-19. Como as cidades menores sempre dependem muito das cidades maiores para vir comprar, para vir trabalhar, como é o seu caso também, você sai de Santo Antônio da Barra e vem trabalhar em Rio Verde, como é que os impactos na vida da população de Santo Antônio da Barra a todo o decreto que o prefeito Rio Verde emite? Ele emite esses decretos, lógico, pensando na população do Rio Verde. Mas como que isso deve aí e é impactado na população de Santo Antônio da Barra? Olha, chega também de uma forma muito negativa, porque nós temos pessoas aqui de Santo Antônio que trabalham aí, que em empresa privada, eu não, porque aqueles que ainda trabalham em empresa pública ainda levam a certa vantagem, mas aqueles que trabalham em empresa privada de Rio Verde, realmente é uma catástrofe. As pessoas têm que, praticamente, alguns daqui de Santo Antônio já perderam o serviço, e a gente vê isso com muita negatividade. Mas eu acredito que as pessoas têm que entender, no momento, nós temos que pensar na saúde da população, e, ao mesmo tempo, a gente está preocupado com o empresariado, que, praticamente, de uma forma negativa, tem que fechar suas empresas por causa dos decretos, né? E o que está pagando por isso é a sociedade também, porque está aí perdendo seu emprego, principalmente algumas pessoas de Santo Antônio da Barra. A população para a população local de Santo Antônio é os impactos que o Covid está fazendo na economia do município e também na vida da população, que tem muita maioria, tem gente desempregada, com certeza tem gente desempregada no município, e com esse problema da pandemia, as pessoas que estão desempregadas não têm o direito nem de sair de casa para procurar emprego. Muitas vezes, a ajuda do governo federal, o auxílio social, não chega nessas pessoas. Como é que está a situação, os impactos inocivos do Covid-19 na população de Santo Antônio da Barra? Aqui em Santo Antônio da Barra, como eu te falei, tem algumas pessoas que trabalham em Rio Verde, e outras têm a função de trabalhar aqui na própria prefeitura. Nós temos também aqui uma empresa, uma usina de álcool, que emprega a grande maioria da população de Santo Antônio. Até que, por enquanto, ainda não atingiu a usina, não paralisou, essas pessoas continuam trabalhando, outros trabalham na questão de sementeiras, outros trabalham na zona rural, às vezes como ordenhas e outras coisas. Então, na realidade, são poucos que estão passando agora por necessidade. Mas aqueles que trabalham em Rio Verde, têm algum serviço em Rio Verde, e esses foram, alguns foram prejudicados pelos decretos da cidade de Rio Verde. Um grupo social muito forte aqui na cidade de Rio Verde, é o R23, é um grupo que começou fazendo sátiras, fazendo os seus comentários nas redes sociais, e acabou levando a dor do irmão, a dor do próximo a ser. E eles estão ajudando muita gente aqui na cidade de Rio Verde, que estão passando por muitas dificuldades. Você que tem esse contato direto aí, muita gente chega com vocês pedindo ajuda, pedindo socorro. Como é que está essa situação? Assusta o tanto de pedidos que chegam a vocês de auxílio, de socorro? Assim, é uma coisa que é até surreal. Eu, juntamente com toda a equipe da R&D, quero parabenizar a todos e agradecer por essa parceria de sucesso, eu fui vertificado em alguns lugares que eu cheguei. Eu não acreditava que Rio Verde tinha tais situações, pessoas que estavam vivendo à margem da pobreza do país. Então, assim, tem isso, devido a essa pandemia, o fechamento do mercado, muitas pessoas perdendo seus empregos, pessoas autônomas que não estão tendo renda, estão necessitando, nós estamos desdobrando. Mais uma vez, eu quero falar, não sou eu, é toda a equipe que trabalha, o pessoal aí bacana, que faz parte, temos nossos parceiros verciais, os nossos parceiros são pessoas físicas que nos ajudam nas nossas campanhas. Então, assim, tem assustado bastante. Eu estou muito preocupado, estou preocupado com a situação que as coisas estão tomando. Eu sei que o comércio fechado é prejuízo, a economia sente, mas com o comércio aberto, hoje Rio Verde mesmo, como se diz, nós temos quase 10 óbitos e o comércio reabrido, que isso aí é uma coisa que pode se agravar muito. É, a gente fica muito preocupado, né, com a situação do Covid-19. A gente, a falta, assim, um espaço, até o que da própria secretaria, porque eu acho que eles deveriam abrir espaço para que a gente pudesse participar também dessas coletivas. Uma das dúvidas que eu tenho é como é que o acompanhamento das pessoas que foram notificadas com Covid-19 estão em isolamento social dentro de casa. Eu tenho o conhecimento de pessoas que têm Covid-19, uma mãe que mora com a sua filha pequena, que é uma filha que tem nem dois anos, tem dois anos de idade completa, e para ir ao mercado, ela tem que ir ao mercado, né, para fazer suas compras, ela tem que ir, porque ela não tem ninguém por ela. Não tem ninguém que possa fazer isso por ela. Ou também, é uma situação seguinte, é uma pessoa que nunca pediu nada para os outros e acha que nesse momento também não é o momento de se pedir, não é o momento de falar, ou tem vergonha, ou tem medo de sofrer preconceito, porque tem muita gente que está com Covid-19 que está sofrendo preconceito na sociedade também. Então, como é que está o acompanhamento dessas pessoas infectadas? Será que essas pessoas estão realmente em isolamento social, ou não estão podendo sair? E você, Edson, como é que você está acompanhando essa ação aqui da pandemia, de querer paralisar o vírus aqui dentro de Rio de Janeiro? Sim, Bruno, eu acompanho com uma extrema preocupação, porque o que se nota, os relatos, nós recebemos denúncias o seu dia inteiro, portanto que a nossa equipe de edição que recebe as denúncias é 24 horas trabalhando. Temos notícia que as pessoas são testadas positivas, são encaminhadas para as suas casas e não há um devido controle dessas pessoas, se elas estão saindo ou não. Inclusive, esse pessoal da Perdigão está recebendo várias notícias sobre os funcionários da Perdigão testados positivos, que eles continuam frequentando os locais das ruas, os mercados. Então, assim, eu acho que está faltando um pouco do poder público, eu sei que não é fácil, é uma coisa que não tem estrutura, nem o político, nem uma prefeitura, seja de Rio Verde, seja de Santo Antônio da Barra, como de onde seja, tem estrutura voltada para a crise, para o caos, porque daí esse foi instalado da pandemia. Mas eu acho que está deixando um pouco a desejar justamente o quê? da fiscalização, porque não é só esse acompanhamento, não está havendo, as pessoas que estão em casa não estão sendo acompanhadas. Esses são os relatos que nós temos de várias e várias pessoas. É, preocupante. O Zé Cândido, ele já foi gestor municipal, eu tenho certeza que nunca viveu uma situação dessa, sendo prefeito, uma situação nova, uma situação preocupante todos e qualquer prefeito. Mas você acha que da forma que foi conduzida, Zé Cândido, porque acabou caindo toda a responsabilidade de estados e municípios. Eu acho que é uma falta também, uma carência do governo federal em gerir essa crise, em administrar essa crise do nível nacional. A gente tem um exército brasileiro que poderia estar aí fazendo essas barricadas sanitárias nas rodovias que nós estamos fazendo, poderia também estar fazendo um grande Conselho Nacional de Saúde para discutir as ações das cidades. Por exemplo, a BRF de Rio Verde foi fechada, o prefeito decidiu fechar a BRF, foi uma decisão pensada para a Rio Verde. Mas o que aconteceu? Muitos são de origem do Nordeste, do Norte, do Brasil. Então essas pessoas pegaram os seus carros, pegaram e tchau, vazaram, porque não tem o interestatual funcionando também. Então quem tem o seu carrinho acabou indo para a Bahia, acabou indo para Tocantins. Eu tenho uma sogra minha que mora ali na Bahia, mora na cidade de Campo Formoso, e ela afirma que tem conterrâneos dela que moram em Rio Verde que trabalham em Rio Verde que estavam lá nesse período que a BRF está fechada. Ou seja, então estão tirando o vírus daqui e esparramando o resto do país. Então você acha que está faltando, José Canto, você acha que foi uma falta de juízo do governo federal em deixar a gestão dessas crises somente nas ruas das prefeituras e do governo do estado? Ou você acha que o governo federal fez algumas reações positivas na condução da pandemia? Olha, Omar, eu acho é uma questão muito delicada e eu sou até suspeito de falar, mas eu achei uma certa incoerência do governo federal passar a bola só para deixar a bomba só na mão dos gestores estaduais e também dos municipais. Eu acho que teria nesse momento, logo assim que começou a pandemia, teria que ter uma ação conjunta, o próprio presidente de chamar todos os governadores e os prefeitos e ser uma luta só, mas o que a gente está vendo é que a gente viu o próprio governo federal preocupado com o Centrão, preocupado com outras questões, preocupado com a Rede Globo e brigando com o STF e ao mesmo tempo deixando a bomba para os municípios e para os estados. E isso, eu acho que prejudicou um pouco, porque eu acho que se tivesse unido desde os primeiros casos que chegaram ao Brasil, eu acho que hoje com certeza poderia, isso aí não tem como, o vírus chegou no nosso país, mas eu acredito que teria condições de hoje com menos casos e a gente às vezes está vivendo uma vida social às vezes até diferente, sem estar aplicando esses decretos, às vezes até vamos dizer que meio vamos falar que prejudicial à comunidade. Alguns decretos, por exemplo, lockdown, por exemplo, é uma catástrofe para o município, mas teve alguns gestores que foram obrigados a fazer isso. E a gente preocupa, principalmente nós aqui de Santo Antônio, se acontecer isso, é uma catástrofe. Rio Verde também do mesmo jeito. você vê o impacto negativo que deu de fechar a Perdigão por 15 dias, só que tem muita gente, aí eu vejo o seguinte, o que eu vejo às vezes os gestores tentando, principalmente a cidade de Rio Verde que tem um gestor que é médico, o governo do estado que é médico, eles preocupam muito, mas a própria comunidade, a própria população acho que tinha que ajudar. Você vê que muitas pessoas que estavam na Perdigão, como fechou a Perdigão, o negro pensou que era férias, foi para a beira de rancho, foi para a beira de rio, foi fazer festa, junto com a família, então isso acaba gerando um problema que a Perdigão volta a abrir agora segunda-feira novamente e se não tomar todos os cuidados daqui um dia tem que fechar novamente porque está lotado de novo. Aqueles que não contraíram, mas saíram, pegaram e voltaram com o vírus. Então, a gente preocupa muito com isso. A gente acha que está faltando essa consciência na população de querer ajudar mesmo a gestão no combate à pandemia e, principalmente, a gente vê muitos trabalhadores que vêm de fora que moram em casas pequenas, que moram em aglomerados, 12, 13, 15, 10, e essas pessoas, mesmo que elas não fossem sair, elas estão conseguindo ficar no isolamento social. Por uma coisa muito interessante, eu acho que nós, como a população, nós estamos deixando muito a desejar cuidar da nossa saúde mesmo. Porque o que se vê é aglomeração aqui em Rio Verde, na periferia, é onde a gente anda muito para estar ajudando as pessoas. Bares, portas meio abertas, o pessoal lá para cima, com bico de 3 por 4 e umas 10 pessoas dentro da alimento do seu serviço e sua pique. Isso durante o dia todo. E essa questão que você fala, a maioria das pessoas que veio do Nordeste, que não construiu família ainda em Rio Verde, elas moram aglomeradas. Então, praticamente todos os dias essas pessoas estão confraternizando. Essa é a realidade. Eu não sei a realidade de Santo Antônio da Barra hoje, mas penso eu. Essa questão do comércio em si. Eu não queria ser uma administradora hoje na situação que estamos passando. porque se o prefeito fecha, daqui a um dia as pessoas começam a reclamar porque está ficando desempregado e os empresários estão falindo. E aí, aí se fala daqui a um dia, ah, salvamos mil vidros, duas mil vidros. Mas isso é uma coisa que a população não vai ver. E se ele não fecha, como foi o caso hoje, o nosso prefeito decidiu liberar o comércio, isso aí pode ser um tiro no pé dele. Porque se continuar, você pega hoje, hoje teve quase dez mortes. E se continuar nessa crescente, querendo ou não, ele vai ser responsável solidário. Por quê? Porque nós não estamos tendo a responsabilidade de cuidar da nossa própria saúde e da saúde dos nossos familiares. E a gente vê, você falando nessa questão da responsabilidade, de tomar essas decisões, a gente vê aparentemente a feição do prefeito Paulo Lovar muito cansado. Parece que, dizendo, eu estava à vontade, ele estava meninão, em fevereiro, em janeiro, e hoje ele está bem desgastado, fisionamente, a fisionomia dele, na cara de cansado. Você acha que isso mesmo desgasta muito o prefeito, desgasta muito o gestor? Ou você acha que as pessoas que vão cobrar a ele, vão tomar uma ação para defender comércio, para defender grupos? Tinha uma movimentação de empresários em Rio Verde, falando que ia abrir na marra, se não derrubasse o decreto. Você acha que isso, Erickson, acaba colocando mais peso nos homens do prefeito? Com certeza. Imagina a situação do prefeito. Se, assim, vamos pensar eu ou você, se nós fôssemos o gestor, qual decisão nós tomaria? Nós fecharíamos o comércio? Era lockdown? Ou nós abriríamos? Porque, assim, hoje, a verdade, nós, brasileiros, eu posso falar por nós, porque eu não conheço outras culturas, assim, a fundo, nós criticamos tudo. Se fecha, nós criticamos. Se abre, nós criticamos. Então, se nós, hoje, sabemos criticar. Eu acho que o prefeito, ele deve ter mais informações do que eu, do que você, para estar tomando a decisão que tomou. Eu, na minha opinião, não sei se eu tivesse no lugar dele, eu faria o que eu vou falar agora, mas eu, na minha opinião, eu fecharia o comércio. Eu não aceitaria. Por quê? Você chega aí, uma cidade com 200 e poucos mil habitantes, falecer 10 pessoas, praticamente 10 pessoas, por dia, de Covid-19, é preocupante, é alarmante. Então, assim, essa é a minha opinião. Mas também não sei se eu tivesse na pele dele se eu tomaria essa atitude a qual eu estou falando. Você que é um servidor público, Zé Cândido, lá da Polícia Civil, como é que está o funcionamento das delegias, como é que está o trabalho da Polícia Civil durante essa pandemia? O serviço da Polícia Civil está sendo, praticamente, regrado. Tem uma portaria do secretário de Segurança Pública, determinando quais os casos seriam os que poderiam estar ali de urgência, tipo a Maria da Penha, o tráfico de drogas, o próprio homicídio e tal. Em outros casos, a gente está pedindo à população que faça via online, porque tem a delegacia virtual. E a central de flagrante, que é o local que eu trabalho. Lá é o local que praticamente carrega a delegacia nas costas, porque ali vem casos de Santo Antônio da Barra, de Santa Helena no final de semana, de Porteirão, de Maurilândia, de Montevidil, e mais os casos de Santo Antônio. Então, vem gente de todo quanto é jeito ali, presa, às vezes os caras sem... tossindo, então a gente a gente não sabe, mas está praticamente nesse... praticamente dentro da delegacia em si, ela está restringida a alguns casos, então não é todos que estão indo. A gente está fazendo as tripulações, é claro que o delegado regional, ele está preocupado que tem que atender a população, mas tem aqueles casos que a gente sabe que é mais grave, a delegacia está atendendo. Aqueles que a gente sente que não é menos grave, a gente explica a população e a própria população faz a ocorrência da delegacia virtual. Inclusive, amanhã eu recebi no meu grupo que amanhã todas as pessoas da delegacia vão fazer o teste do coronavírus amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Eu estarei amanhã de plantão, com certeza estarei lá fazendo o meu teste também para ver se quiser vai dar negativo. Essa questão, esse sistema da delegacia virtual, você acha que não corre o risco da pessoa que foi assaltada ou aconteceu qualquer situação com ele, ele já não acredita muito na solução do seu problema. Você acha que não está aparecendo muitos casos das pessoas que não vão registrar ocorrência e largam para lá, ou vão ter uma familiaridade com a internet e não acabam registrando ocorrência no sistema da delegacia virtual? Com certeza, tem muitas pessoas que às vezes pegam, nós estamos com os portões fechados, atendendo por, chamando pelo telefone, e às vezes a gente responde as pessoas lá no portão mesmo, lá mesmo a gente que está no plantão, a gente acaba instruindo a pessoa para fazer essa ocorrência. e tem muitas pessoas que às vezes acabam desistindo, a gente sente que a pessoa sai, fala, mas eu não sei manusear, não, mas você procura uma casa de internet e tal, e eles às vezes têm muitas que sabem, hoje muitas pessoas sabem manusear, porque a delegacia virtual ela também não é tão difícil, lá tem, a gente entrega um papel e lá tem todo o roteiro para você fazer, só que, você falou, tem pessoas que às vezes acabam deixando, uma das coisas que está na moda agora em Rio Verde, não é só em Rio Verde, inclusive aqui em Santo Antônio já tem várias vítimas, é uma, o pessoal está entrando, não sei por um motivo ou outro, deve ter passado a senha e está retirando esse dinheiro do governo federal que está vindo para beneficiar as pessoas e muitas pessoas estão sendo lesadas, quando vai retirar outra pessoa já retirou, então eles procuram a delegacia, isso já é vários casos, mas eu acredito que logo em seguida a polícia já vai estar descobrindo quem que é essa quadrilha que está fazendo isso no Brasil. os 600 reais para muitos brasileiros que precisam, que clamam por essa ajuda e a gente vê que muitas pessoas estão dando golpe e a polícia está investigando essas questões de saques indevidos, na realidade na realidade está tendo dois golpes aí, né Bruno? Sim, que muitas pessoas que, umas pessoas tirando de às vezes até algumas pessoas que precisam e tem outras pessoas que às vezes usando até de má fé que não precisam e estão retirando esse dinheiro e por um motivo ou outro eu não sei como é que acontece que são aprovados o cadastro, mas, ciência. E como é que você avalia essa situação dessas pessoas que querem se dar bem em pleno momento de pandemia no Brasil? Rapaz, eu primeiramente eu acho que o brasileiro ele tem que ser estudado pela análise, o brasileiro ele faz de tudo para levar vantagem, tudo. Nós brasileiros é um povo extremamente assim, mas essa questão melhor das pessoas primeiramente eu acho que houve uma falha muito grande do governo. O governo soltou, foi lá e liberou para fazer todo mundo fazer o cadastro. Houve milhões e milhões de cadastros. Então, como se diz, o pessoal não ia dar conta de processar os dados e cruzar dados de maneira nenhuma. Isso é fato. Muitas pessoas que estão necessitando do auxílio foi reprovada e pessoas que estão trabalhando seja em órgão pública ou empresa privada receberam, eu tenho conhecimento disso. Hoje se fala que 76 mil pessoas já foram notificadas a estar devolvendo dinheiro e vão responder o processo. Então, isso é crime. A pessoa está cometendo estrenonatário. A pessoa que trabalha e que ela não entra nos requisitos necessários para sacar o dinheiro, ela está cometendo um crime. Então, hoje você pode estar levando uma vantagem de três parcelas de R$ 600, mas isso pode não custar muito caro. Porque, é claro que não vai prender todo mundo, mas se pegar por amostragem na pineragem você chegar a cair, você vai se esconder. E nós estamos tendo aqui uma audiência bacana, viu, Zé Cano? Muita gente aqui acompanhando e prestigiando a sua presença aqui em nosso programa hoje. E nós estamos aqui na participação do Marco de Januário Corfírio e o Alexandre Pereira da Luz diz, tem poucos fiscais para fiscalizar. Tem que juntar todas as forças para ajudar. Tinha que fazer testes em todos os funcionários das empresas. E o Edilson Garrafa falou, boa noite a todos, especialmente ao excelentíssimo ex-prefeito de Santa Cândida Amar, Zé Cândido. Só na sua opinião, Zé, você acha que a fiscalização tem que ficar em cima realmente dos infratores, dos que não estão usando máscara, dos que estão fazendo festa, que estão aglomerando e o Verde agora colocou uma muitíssima, pesadíssima, para quem for fazer festa aí, para quem estivesse aglomerando. Você acha que o caminho é esse, fiscalizar mesmo que a tolerância é zero para aqueles que não seguem as regras de isolamento social e para evitar o contágio do Covid-19? Com certeza. E não é só a fiscalização do poder público. Eu acredito, a gente tem que ser consciente e nós, que somos moradores dos municípios, ajudar a fiscalizar também. Se o meu vizinho está fazendo uma festa, gente, é ligar, é denunciar, não é para pedir os fiscais para vir ali pedir para evitar essa festa. Você falou ali, agora vocês estavam comentando a respeito dos gestores atuais? Olha, graças a Deus, eu fui gestor para os dois mandatos e graças a Deus não passei por essa crise que está passando agora, os gestores atuais. Eu não queria estar na pele desses gestores. Eu tenho dó aqui da nossa gestora, tenho pena do Paulo, que nem você falou, o Paulo está com um semblante cansado, né? Por quê? Porque o cara está tentando e explicando para a população e a gente vê que muitas das vezes também é a própria população que tem consciência e os fiscais têm que agir com muito rigor, sim, porque não é só para proteger um ou dois, é para proteger toda a comunidade, entendeu? Inclusive, fiquei sabendo hoje que aqui em Santo Antônio da Barra, a partir de segunda-feira, os fiscais vão ficar na entrada da cidade para estar medindo a temperatura de todos que entram aqui dentro da nossa cidade, né? A gente hoje já estava vendo aqui pessoas, vendedores ambulantes que a gente não sabe nem de onde que é, vendendo cinto, vendendo abacaxi, vendendo tomate, entrando dentro da cidade aqui e a gente, né? Como naturalmente, né? Então, a gente fica preocupado com isso. Eu acho que eu não queria estar na pele desses gestores agora, não, que coitado, porque eles estão realmente sofrendo muito com essa pandemia que veio trazer transtorno para toda a comunidade de todos os aspectos negativos possíveis, tanto econômico como social, como de todas as maneiras. 19 horas e 41 minutos na terra das oportunidades que é Rio Verde, capital do Sul do Oeste Goiânia. O Edson, o Zé Canto está falando que vai juntar uma barreira sanitária lá em Santo Antônio da Barra, eu acho, mas o prefeito de Santa Helena, João Alberto, chegou a falar, não, para o povo de Rio Verde, um povo de Santa Helena, um povo de Santa Helena, um povo de Rio Verde, e o meu irmão, o meu amigo André Goiânia, que passou pela barreira sanitária lá no momento, não tinha ninguém de Santa Helena testarem no povo lá e foi somente para sair nas fotos, nas redes sociais, é o que deixou transparecer. Você acha que as barreiras sanitárias são viáveis e são necessárias para esse momento que a gente está vivendo? Eu acredito que sim, eu acho que todo o esforço para combater ou para tentar minimizar os efeitos dessa pandemia é válido. Mas o que acontece hoje, a maioria dos nossos políticos, ainda mais por ser período político, ninguém está falando de política, mas estamos em período político que esse ano, o Congresso já decidiu que vai ter eleição esse ano, apesar de eu ser contra. Então, estão fazendo coisas para a Igreja ver. Voltando aí ao comentário com o Alexandre Luz, ele que é lá da MT, concordo com ele plenamente, não tem fiscais à disposição para combater isso. Tanto que nós recebemos denúncias diariamente, 3, 4, 5, que são informados ao GCM, à PM, à postura de aglomerações e a fiscalização não chega até lá. Sabemos dessa dificuldade. Concordo com o João Campos que é... O José Campos. O José Campos. Desculpa aí, o José Campos. Acordo com ele plenamente que isso afeta tudo. Verdade, o Paulo do Vale está entrando em colapso o sistema dele. Mas, está deixando muito a desejar com atitudes. por que que não faz materialização das ruas como outras cidades? Assim, eu não entendo, mas se deixar bem claro, eu não entendo, eu não sou cientista, eu não sou medicionário. Eu só sou uma pessoa que tem vontade de ver o ser humano melhorar, o ser humano se tornar uma pessoa melhor. Vamos criar condições de estar fazendo isso. Vamos utilizar as ruas. Vamos estar fazendo pedições de todas as pessoas que vão trabalhar ser obrigadas a fazer o exame. porque essas pessoas saem de casa, por exemplo, meus avós, meus avós, moram minha avó e meu avô, mas nós temos que ir lá dar assistência, eu tenho um avô que já é praticamente acamado, então, eu tenho que sair para trabalhar, eu vou ter que ter contato com eles, então eles vão estar expostos ao risco do mesmo jeito das pessoas que vão trabalhar, esse é o meu pensamento. É o mesmo risco, não tem como, porque como você disse aí, ele depende da sua ajuda, depende do seu apoio, você precisa sair para trabalhar para dar esse apoio, para dar esse suporte para ele, e como é que fica essa situação. Então, o isolamento social, às vezes, funciona para determinadas faixas da população, mas não para 100% da população. Concordo com você plena vez, para a classe média, para cima, a pessoa consegue, ela não tem a necessidade de sair para trabalhar, ela só vai sair se ela quiser sair, ela não tem a necessidade de ter contato com as pessoas. Hoje, a minha maior preocupação é com a juventude. Eu vejo a juventude não estar levando a sério. Tanto que publicamos diariamente notícias sobre Covid-19, as pessoas já falam que não querem, que a gente esquecer que estão fazendo política. A maioria dessas pessoas são pessoas que seguem o Bolsonaro, porque, infelizmente, nós temos um presidente que não querem compromisso e tem responsabilidade com a população. Esse é meu ponto de vista. e também a preocupação hoje maior são com essas pessoas que não acreditam, que acham. Até um pouco tempo atrás, a gente se via, morria gente no Rio de Janeiro, Manaus, São Paulo. Então, hoje se tornou realidade para nós. Hoje começou a morrer aqui. Hoje já morreu três pessoas com o Covid-19, que eu pensei, inclusive, de uma pessoa que era muito amiga minha. Então, assim, a realidade chegou, a verdade chegou. De primeira, eu só ouvia falar, morreu mil e queda das pessoas, era só número, agora não, agora eu sei o nome de três pessoas que eu convivi e faleceu de Covid-19. É, e a gente também entra na parte, agora, Zé Cândido, falando de Sant'Antonio Andabá, o ministro Paulo Guedes, ministro do ano, no final do ano passado, ele estava com a ideia de fazer uma reforma administrativa, que até então é viável, é louvável, mas tinha umas aberrações dentro dessa reforma administrativa que era a perda de estados e municípios para municípios que tem uma população até de 5 mil habitantes. O Sant'Antonio Andabá, se eu não me engano, está na faixa de 4 mil e poucos habitantes, se eu estiver enganado, se eu me corrijo por gentileza, entra dentro dessa lei se ela fosse aprovada e voltaria a ser distrito de Rio Verde. Qual que é a sua opinião? Você acha que, você como foi prefeito de Sant'Antonio, Sant'Antonio, ela é uma cidade administrada, ela dá conta de se manter sozinha, de pagar suas contas, de pagar sua folha salarial, de fazer investimentos, de atrair investimentos de indústria, do setor privado, ou não, você acha que ela realmente era necessário voltar a ser distrito de Rio Verde, para que o Rio Verde possa tomar conta aí e cuidar como é o caso de Riverland, de Oruana e Lagoa do Balzinho, que também tem as suas carências e tem também uma certa, clama uma certa necessidade da atenção do governo da cidade de Rio Verde, não só dessa gestão, mas de outras gestões também, que sempre os distritos são vistos não como uma importância que merecem. Você acha que Santo Antônio da Barra é uma cidade administrada e você concordaria com esse projeto do ministro Paulo Guedes, que o Congresso Nacional barrou, não vai andar, não vai para frente, mas seria importante ouvir como ex-prefeito para mostrar a realidade e o sentimento dessas cidades pequenas, o que o ministro acha que se simplesmente ele chega da opinião dele na imprensa, sem ouvir os prefeitos das cidades menores, sem ouvir a população das cidades menores e quer impor a opinião dele, mas graças a Deus teve o Congresso Nacional que após o freio dele. Eu queria ouvir a sua opinião para ver o que você pensa dessa situação. Olha, Bruno, eu recebi essa notícia do ministro com muita tristeza e eu não concordo, não é porque eu fui gestor por dois bandados, mas aqui nós temos condições, apesar que é um município pequeno, nós temos condições de caminhar com suas próprias pernas. Já visto que eu moro aqui há 46 anos em Santo Antônio e eu lembro muito bem quando Santo Antônio era distrito de Rio Verde, os políticos vinha aqui no Santo Antônio de quatro em quatro anos, a gente não tinha conhecimento nem de ver o prefeito, às vezes o prefeito vinha aqui na época de política só e nós nunca mais viríamos mais essas pessoas, nem os vereadores, porque só depois de longos anos que nós conseguimos eleger vereadores aqui do nosso distrito, mas mesmo assim a gente não conseguiu. Então eu acho, eu não concordo com o ministro. Agora, a questão de trazer investimento é uma das coisas que pesa, porque nós estamos perto de um polo industrial, um polo que nem Rio Verde, muito grande e a gente vê que na hora, eu que fui gestor, tentei trazer empresas para Santo Antônio, mas aí a empresa quer uma certa área que o município, a verba do município é pequena, não tem condição de comprar aquela área e Rio Verde tem um investimento maior, tem uma capacitação maior financeiramente dar condições para essa empresa vir. Então, um dos pontos negativos são esses, mas se realmente a gente é por esse lado, quando Santo Antônio era distrito, Santo Antônio evoluiu demais da conta em vista de questões de administração, de conseguir alguma coisa para o nosso município, muito mais, muito tranquilo quando era distrito. Quando era distrito, eu praticamente, eu lembro que no ano de 78, logo, parece que foi 79, teve uma eleição, os políticos veio aqui, depois só voltou aqui depois de três anos, então é muito difícil. Agora aqui não, aqui os nossos municípios quer reclamar do prefeito, quer elogiar o prefeito, vai na prefeitura, vai na casa do prefeito, coisas que não eram feitas antes, mas essa questão, Santo Antônio, eu acho que mesmo que se acontecer isso, Santo Antônio não vai se encaixar, porque no último censo teve 4.816 habitantes e eu tenho certeza que agora já tem mais de 5 mil habitantes, mas mesmo assim eu reclamo pelos municípios que tem aí 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, que eles hoje estão indo com as próprias pernas e se voltar a ser distrito, a maioria é uma catástrofe para o município, é retornar no tempo. Eu acredito que tem que dar condições para esses municípios pequenos para que eles mesmo incentivem virem alguma coisa para que esses municípios não acabem, que esses municípios só cresçam daqui para frente. O próprio governo, se ele quiser, ele pode incentivar empresas virem para aquele município. Agora, o que os governantes pensam muito das vezes é que em vez de conseguir batalhar os próprios deputados conseguir uma empresa para vir para Santo Antônio que tem 3.700 eleitores, é claro que eles vão brigar para trazer para o Rio Verde que tem 130 mil eleitores. Então, é nisso que a gente perde. Mas, se houver uma conscientização para que cresça os pequenos municípios, você pode ter certeza que dará tudo certo e a gente pode ter certeza que Santo Antônio não vai ficar uma grande metrópole, mas eu te garanto para você que será um município bem organizadinho, com capacidade financeiramente tranquilo para a gente todo mundo caminhar bem e todo mundo viver bem no nosso município. O que eu entendi da sua fala é que a preocupação do crescimento somente numa cidade, numa região tão vasta, tão grande que é a região sudeste do Goiano, acaba sendo nocivo tanto para essa cidade que cresce demais como para a cidade desenvolvida que não consegue absorver esse crescimento. Você acha que não está faltando na sua opinião? Hoje em dia está muito comum a criação de consórcios. A gente tem o consórcio nordeste, que é um dos governadores da região nordeste, e também tem os consórcios de cidades. São cidades que se reúnem para discutir os seus problemas, os seus dilemas, como a questão também do atério sanitário, que pode ser um atério sanitário regional, que possa atender essas cidades inteiras, como também o sistema de tratamento de água, tratamento de esgoto, o sistema de infraestrutura rodoviária e viária. Você acha que não está faltando um pouco dos prefeitos do Sudeste do Goiás que sentarem na mesma mesa discutirem, falar, olha, você precisa olhar, você precisa soltar um pouco mais a mão aí, porque Santa Mãe precisa crescer, Santa Helena precisa crescer, a Creuna precisa crescer. Você acha que não está faltando esses gestores da região do Sudeste começar a montar um projeto de desenvolvimento regional, ao invés de querer cada um ficar brigando com o pouco que tem, em vez de querer fazer aquela grande partilha, cada um juntar os seus problemas e as suas soluções e colocar à disposição para juntos crescerem com igualdade e com fraternidade? Você acha que não está faltando essa parceria com esses gestores e dessas prefeituras? Com certeza. Inclusive, quando eu fui gestor aqui do município, eu cheguei a participar de algumas reuniões de prefeitos sobre o consórcio da saúde, que seria o Polo Central na cidade de Quirinópolis. e, para você ver, para nenhuma, Santa Helena quis participar, Rio Verde quis participar, participou praticamente em cidade pequena, como Santo Antônio da Barra, a própria Creúna participou, mas que ficou funcionando por questões de seis meses e depois foi abandonado. Eu também participei de algumas reuniões para a gente fazer o consórcio do resíduo sólido, mas aí Rio Verde já não quis participar porque dizia que o prefeito não quis nem participar. Como também Santa Helena não quis participar, participaram paraúna, Indiara, a Creúna e Santo Antônio da Barra para fazer o despejo do lixo na cidade de Indiara, que para Santo Antônio já ia ter que andar com o seu lixo 90 quilômetros. Então, nos estados, no estado do sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o próprio Paraná, que são cidades tudo pequeno, uma perto da outra, 5 quilômetros, 10 quilômetros, todas as cidades emancipadas, às vezes teriam condições, por isso que lá dá mais certo, no Rio Grande do Sul tem consórcio da saúde, tem consórcio do resíduo sólido, porque as cidades pequenas reúnem ali e fazem um consórcio de 5, 6 cidades que no máximo que vai andar é 14, 15 quilômetros, às vezes no máximo 30 quilômetros. Agora, aqui no nosso sudoeste, o mais rico que seja o nosso sudoeste goiano são cidades já mais distantes de uma da outra e Rio Verde não tem muito, às vezes não tem interesse de participar, Santa Catarina não tem interesse e aí fica Santo Antônio e Acreúna e às vezes o Montevidio, mas tudo, Acreúna é perto de Santo Antônio, 37 quilômetros, mas Montevidio já fica a 100 quilômetros de Santo Antônio, fica muito, o que eu vejo a dificuldade é nesse ponto aí, mas que se tivesse o interesse do Poder Pública juntar todos os prefeitos, achar uma solução, vai falar, não, então não vai ficar em Rio Verde, vamos caçar um ponto, vai ficar distante para todos eles e sabe daria certo, só que muitas das vezes as pessoas, os próprios gestores preocupados com outra coisa, com seus municípios, preocupados com as coisas internas que estão dentro do seu município e às vezes não estão olhando para esse lado do consórcio. Seria tão importante e ajudar tanto o desenvolvimento dessa região, né? Mas a gente vai entrar agora na pauta aqui, eu quero que o Edson Bueno vai comentar uma notícia aqui, que é uma bomba que o jornalista Costa Filho soltou hoje e a gente vai repercutir aqui, vamos furar o Costa, amanhã ele vai repercutir na Patrulha 97, vamos furar ele aqui agora com o áudio dele, né? falando da movimentação política aqui na cidade de Rio Verde. Põe no ar aí, Tio, por gentileza. Boa noite, realmente a notícia que vamos passar aqui é bombástica, politicamente falando sobre a sucessão do prefeito Paulo do Vale aqui em Rio Verde, o Congresso já manifestou, vai ter a eleição mesmo e vale lembrar o seguinte, a notícia bombástica é em absoluta exclusividade que será dada no seu programa, nos microfones, poderosos da Rádio Morada do Sol FM. O que se fala em Rio Verde na política nos últimos 60 dias é o seguinte, quem vai participar do pleito? Quem vai disputar com o prefeito Paulo? O prefeito Paulo vai à reeleição, mas o que repercutiu, tem repercutido e o prefeito Juraci, o ex-prefeito Juraci vai pra disputa, não vai pra disputa, em absoluta exclusividade para o rádio e é uma informação que vai repercutir nos jornais locais e do Estado amanhã e nós vamos antecipar nesse momento no programa do Tiago Dutra, um programa que tem a maior audiência do rádio do sudoeste goiano do interior de Goiás. Eu falei agora com os líderes do MDB, Isaac Postilho e o presidente Manoel Cearense, nós tivemos a oportunidade de passar essa informação de primeira mão em absoluta exclusividade. O ex-prefeito Juraci Martins acaba de informar ao presidente do Diretório Municipal de Rio Verde, Manuel Feitoso, conhecido Mané Cearense e Isaac Postilho, que atendendo um pedido da família, um pedido da família, também tem a questão do coronavírus, ele é da zona de risco, essa coisa toda, ele já foi prefeito por duas vezes e ele acaba de informar que não será pré-candidato e candidato a prefeito, mas disse que vai apoiar quem o presidente do Diretório Municipal do MDB, Mané Cearense e Isaac Postilho, o que eles forem apoiar. E também outra informação, Tiago Dutra, dentro do assunto em absoluta exclusividade, o candidato imediato do MDB já está decidido, oficializado, vai oficializar na hora certa, se chama o médico Oswaldo Júnior. Oswaldo Júnior será e já é pré-candidato a prefeito e vai disputar as eleições com Paulo do Vale, apesar que o prefeito Paulo do Vale não manifestou se vai à reeleição ou não. Mas o que nós estamos informando, o Juraci Martins está fora da disputa como candidato, mas vai hipotecar o seu apoio total ao Oswaldo Júnior, pré-candidato do MDB nas próximas eleições. Amanhã, no programa Louriva Júnior, iremos repercutir esse assunto. A notícia do jornalista Costa Filho da Rádio Morada do Sol FM de que o Juraci Martins não é pré-candidato à prefeitura de Rio Verde é um movimento obscrito nas estrelas, primeiramente que o Juraci não estava filiado no partido do PSD, no partido que ele era presidente do diretor municipal da direita de passagem e também muito se dizia que por causa da idade agora, principalmente dessa pandemia, é muito difícil, principalmente com esses candidatos mais idosos, porque não tem essa presença em rede social, querer fazer campanha em rede social somente na época de campanha. Então, seria um jogo desigual para ele, então ele preferiu abrir para uma candidatura mais jovem que é do senhor Osvaldo Júnior e é médico também, mas aí tem que ver a situação dele, lógico, que o PMDB deve ter feito uma pesquisa, como é que é a reação do nome dele na cidade e uma campanha atípica também, gente, não é uma campanha que vai ser feita nas ruas, é uma campanha diferente. Então, Erson, até nesse exato momento, quem são pré-candidatos à prefeitura de Rio Verde, eu recebi o professor Vavá, que é do Sintegro, ele vai ser pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, nós temos o Luciano Perpeto Garcia, que é do PDT, que é pré-candidato a prefeito, nós temos o Clayton Filho, jovem, aposta do PSDB de Rio Verde e Paulo Faria do Vale do Democratas e agora o Osvaldo Júnior pelo PMDB. E aí, você acha que essas eleições aí, o prefeito Paulo Vale vai ter alguma dificuldade com esses candidatos que estão se desenhando a teresa no momento? E como é que vai ser essas eleições agora em época de pandemia? Você acha que as pessoas vão querer pagar os 250 de multa ou com medo de levar essa multa? E vão arriscar pegar um coronavírus aí na fila de votação? O que você me diz, meu irmão? pô, o meu pensamento é o seguinte, hoje, quem tem, desses nomes que você citou aí, quem teria um pouco de chance a estar disputando com o Paulo Vale seria o Luciano Perpetra. Não desmerecemos nem mais de maneira nenhuma, isso é uma visão. O Osvaldo, o pai dele é um político, inclusive, o Santander da Barra foi perfeito, foi tudo, mas é médico, mas não tem laço político aqui em Rio Verde. O pai, o filho, é um menino bom, um menino sonhador que decidiu que ele queria ser prefeito em Rio Verde, mas também não tem, apesar de seu pai ter sido assessor de política muito, ele não tem laço político em Rio Verde. E em Rio Verde, hoje, nós sabemos que o executivo, a maioria deles vem da base ruralista, fora isso, é quase que impossível se tornar prefeito. Eu não vejo dificuldade com o Paulo do Vale, hoje, nesse cenário, se fosse uma política tradicional. Mas devido ao momento que estamos vivendo, tudo pode acontecer, porque a política hoje é só política virtual. E o Paulo do Vale, como prefeito, tentando lidar com as situações que estão acontecendo devido à pandemia, eu não sei se sobraria tempo para ele estar fazendo a sua campanha, a sua pré-campanha ou a sua futura campanha, a prefeita. Aí entra assessoria. Pois é, mas se você for pegar assessoria, assessoria de comunicação da prefeitura, peço desculpa, inclusive tem pessoas lá que eu conheço, deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. Tanto para noticiar coisas que a prefeitura faz, como para levar notícias sobre outros assuntos. Eu quero só enfatizar aqui, eu apoio integralmente o prefeito Paulo Lávio, gosto de mais da administração dele, mas quando eles vão fazer as coletivas, principalmente para o convívio, as coletivas virtuais, colocam as pessoas lá, não, eu quero elogiar o prefeito aqui pela promoção da Tato Vinha e tal, e o jornalista, a pessoa do veículo de comunicação, está ali para perguntar, está ali para tirar as dúvidas da população. E tem pessoas que têm oportunidade de estar na live e não faz perguntas, e as pessoas que querem fazer a pergunta não têm oportunidade de estar na live. Pois é, isso aconteceu hoje na coletiva do prefeito, vários jornalistas pôde fazer as perguntas, mas não foi a merda, já era uma coisa que foi combinada antes. Então, eu fico me perguntando, o jornalista, ele tem que levar informação à população, mas como que antes o prefeito dá a entrevista, eles já sabiam as perguntas que a gente fazer, eu acho isso assim, não quero desmerecer ninguém, mas eu acho isso muito baixo. Por quê? Porque é uma coisa de amarrada, a população precisa, necessita de mais clareza dos seus políticos, seja na esfera principal, estandual ou federal. E talvez algum tipo de pergunta que for feita lá pode abrir até os olhos do COES, até da própria prefeitura, talvez eles não viram um problema ali e naquela pergunta eles podem ver o problema e podem ver a solução. É isso que eu sempre falo, às vezes tem hora que eu acho que a oposição ela presta muito mais serviço para o prefeito do que os seus assessores. Os assessores ficam lá batendo palma e falam do que ele quer ouvir. A oposição não, vai lá e mostra onde está o erro. Então, assim, é por isso que eu amo a democracia, eu acho que o Brasil tem que tomar isso. Por isso que temos que começar a tomar a população pensar na questão da esfera federal, porque o Bolsonaro, querendo ou não, ele acaba ameaçando isso, sendo uma ameaça. Mas voltando para o Rio Verde, vocês que são assessores do prefeito, ajude o prefeito, não atrapalhe, porque na verdade vocês estão atrapalhando. Essa é a minha opinião. Zé Cante, você acha que agora o TSE quer fazer as eleições, você acha que não vai ter um perigo de uma abscessão à presença do eleitor nas urnas pode ser menor por causa da pandemia do Covid-19? Estão se discutindo aí que pode estender o horário de votação ser das seis da manhã até as oito da noite, que pode ser em dois dias, pode ser no sábado, pode ser no domingo, ou pode ser deliberada determinada letra do alfabeto em determinado horário de A a F em volta de manhã, de G para frente em volta no período da tarde. Você acha que com essa pandemia, você acha que o eleitor ainda está preocupado em votar nessas eleições de 2020, ou você acha que as eleições deveriam ser canceladas e a provocação dos atuais mandatos deveriam ser promulgadas? Não, eu concordo que as eleições teriam que ser este ano ainda. Uma que, do jeito que o nosso Congresso anda, do jeito que vai ter que mexer na Constituição, eu acho que teria que ser este ano mesmo. Eu acho que poderia esperar um pouco, que eles acertaram agora, parece que já está definido que vai ser dia 15 de novembro, mas as eleições municipais ela é diferenciada das eleições tanto estadual como federal, porque ela mexe mais com a comunidade, porque você sabe que tudo que acontece no país é nos municípios, não acontece nada no Estado e nem na esfera federal, acontece nos municípios. Então, a política ela é mais ferrenha, tem o interesse dos candidatos a vereadores, dos próprios candidatos a prefeito e aí mexe mais com a comunidade. Pode ser que, às vezes, até diminua a questão de abstenção, mas eu não vejo tanto assim, eu acho que o pessoal quando mexe com o município o próprio eleitor vai firme e esquece até a pandemia. Não, porque se esquecer a eleição muitas pessoas aí que estão fazendo festa, estão indo para a beira de rio, o que custaria às vezes ir para uma urna votar desde que seja bem organizada. Você falou aí que tem algumas propostas, que pode ser que os idosos votem de manhã e à tarde o restante da população e que essa poderia ir até lá para as oito, até às vinte ou vinte e uma horas, ou às vezes até em dois dias. Parece que lá nos Estados Unidos da eleição vai ser pelo Correio, mas lá é outra realidade. Agora aqui a realidade nossa é outra, mas eu acredito que não vai ter tanta distinção não, eu acho que mesmo a não ser que essa pandemia ela venha a crescer assim de uma forma tão catástrofe que só poderia consertar agora com o lockdown aí na época da política. Aí às vezes poderia ter acontecido isso, mas acho que se a própria comunidade ajudar o poder público com isolamento social, eu acredito que até no mês de novembro nós já acertamos o lado para baixo. Então é o que eu espero, quanto a essa questão de você perguntar se concordaria para deixar a política para outra data em outro ano eu não concordo muito não, eu acredito que poderia ser agora mesmo, não mexeria na Constituição Federal e o barco tocaria, apesar que os novos gestores tem uns que vão pritear a reeleição e outros que vão ser eleitos na primeira vez, outros estão querendo voltar, se essa pandemia não ter cura até o final do ano e já vamos começar com a bomba na mão, né? Mas a gente espera pelos cientistas que estão espalhados pelo mundo que tenho certeza que até o final do ano uma vacina vai estar aparecendo para curar essa maldição biológica isso isso Olha, a campanha virtual quando você no município que pegar candidatos que não estão na gestão eu acredito que vai ser um 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 mas em em local em local que vai ter candidatos de oposições e e o atual tentando preiteando uma reeleição muitas pessoas vão usar essa pandemia para fazer a crítica em cima da 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 atualidade outros eh vai vai se vangloriar porque conseguiu isso conseguiu aquilo então queira ou não queira acredito que de uma forma ou de outra vai ter uma um aspecto negativo essa pandemia e para outros vai ter aspecto positivo né é o que eu estou vendo aí no cenário outro se vangloriano que trouxe isso que a pandemia não alastrou paralisou por ali outro já pandemia está cada dia que passa está evoluindo cada vez mais e aí muitas das vezes o próprio oposição vai usar isso nessa campanha política que vai ser a campanha da internet nós sabemos que não vai ter carreata não vai ter comício não vai ter reunião haja visto agora também que a a própria nós já vamos escolher os candidatos agora a prefeito e a e a vereadores vai ser tudo na rede pela a internet né então acredito que vai ser a a política das redes sociais e nessas redes sociais você sabe que a a a a é uma arma que nós temos hoje e ela vem para fazer o bem mas tem muita maldade também nas redes sociais nesse momento e vai fazer muita fake news para prejudicar várias pessoas aí do meio político nós estamos falando com ex-prefeito de santo antônio da barra o José Cândido né ele está falando um pouco aí agora como é que vai ser a campanha eleitoral nesse ano nesse tempo de pandemia o Anderson a gente também a gente vê muito a questão do executivo na atuação do covid-19 mas a gente tem que saber que o legislativo funciona em alguns casos em outros casos ele emberta se ele se esconde a gente viu a bancada Goiana na tentativa de disponibilizar mais de 40 inspiradores para o Rio Verde o senador Cajuru Odean Cardoso Luiz do Carmo e os 17 deputados goianos liderados pelo major do produto do PSL líder do governo Bolsonaro que em fé em Deus vai estar aqui no nosso programa concedendo essa entrevista com a articulação dos deputados através do prefeito conseguiram sensibilizar o governo federal a disponibilizar os 40 inspiradores enquanto a partida nós vemos a nossa Câmara Municipal aqui assim fazendo ações um pouco tímidas né a gente não vê parlamentares vê poucos parlamentares se posicionar em relação a preocupação da questão de testagem a tentar saber os custos que está sendo investido na questão do COVID ou tentar também oferecer uma ajuda um apoio ao prefeito municipal também na contenção da pandemia ou também a presença deles dentro do comitê gestor da crise de saúde local você acha qual que é a avaliação que você faz e nota que você dá para todo o município de Rio Verde na contenção da pandemia do COVID-19 isso aí se torna uma pergunta até meio complicada de responder porque hoje nós temos 21 parlamentares de Rio Verde 21 eu assim eu tenho um respeito muito grande pelo legislativo mas de contrabando ali são poucas pessoas que eu respeito e vejo o trabalho então a pequena minoria mesmo então assim nós sabemos que o presidente da casa tem feito um bom trabalho tem ajudado o comitê que foi criado o comitê isso aí isso aí é autório vemos algumas ações como consecutivas de alguns vereadores mas a nossa grande maioria dos vereadores não vemos o posso estar enganado porque como se diz eu estou falando do que eu não vi eu estou falando do que da minha do meu ponto de vista eu não estou vendo ações de 70% dos vereadores da pandemia nessa pandemia e assim e alguns vereadores que eu tenho que eu tenho vontade que seja de grupos de um WhatsApp ou de um boiamento em comum eu vi alguns comentando que estão achando excelente essa pandemia que eles não precisam estar ajudando a população porque assim é uma forma errada também deixar bem claro para os nossos internautas vereador não é assistência social vereador ele legisla e fiscaliza e debate assuntos de interesse da comunidade então assim culturalmente nós fizemos uma inversão de papéis do vereador mas assim voltando a pergunta que você me fez o legislativo está dando muito para a população da cidade salve alguns muito poucos vereadores que estão dando assistência para a população que lá colocaram para nos representar então uma coisa também que a gente pode também como vereador a gente quer ouvir o comerciante ouvir o seu dilema talvez as dificuldades porque os empréstimos não estão chegando a gente pode também fazer uma audiência pública com gerentes de várias instituições financeiras e bancárias gerente do ciclo gerente do ciclo gerente da CAC do Bradesco tentar mostrar uma linha de crédito disponibilizar informar esses comerciantes onde eles podem buscar e a gente sempre precisa a gente se unir nesse momento você vai estar na sua casa em Santo Antônio da Barra e eu estou falando com você por esse sistema aqui existem salas virtuais que a gente pode colocar até 150 pessoas tranquilamente participadas na reunião então podemos fazer audiências públicas virtualmente sem a presença das pessoas aglomeradas dentro do espaço aglomerado você acha que não está faltando também criatividade às vezes às vezes a gente está no nosso comportado talvez a gente tem medo até de se expor está faltando criatividade muitas pessoas que tem o poder que estão que foram eleitas para resolver ou para tentar buscar a solução dos problemas e elas estão sendo criativas nesse momento de pandemia você acha que a criatividade não é o principal elemento da administração pública? Com certeza eu agora há pouco ouvi você falando aí que está fazendo uma crítica construtiva a respeito dos assessores do prefeito Paulo e o Paulo às vezes está pensando uma coisa mas ele está sendo mal assessorado a gente que está à frente da administração às vezes a gente pensa na criatividade mas como você tem uma equipe que toda a equipe todos os seus auxiliares ali faz parte da sua equipe e não é só para receber o salário no final do mês ele tem que ajudar o gestor às vezes o gestor está ali pensando em alguma coisa e tem ali quatro ou cinco auxiliares que pode estar ali ajudando para justamente buscar essa criatividade mas você falou a palavra certa está faltando nessa nós temos uma tecnologia agora que está bem avançada no nosso país que nós podemos usar essa arma que você acabou de avisar a falar agora que salas aí que podem fazer reunião com 150 pessoas então acho que é por aí é caçar essa é ter cada um uma criatividade né não é só o prefeito o prefeito eu agradeço para você agora que tanto a nossa prefeita como o Paulo do Vale lá em Rio Verde agora eles estão às vezes está deitado no sofá mas está com a cabeça a mil por hora por causa dessa pandemia pensando meu Deus e amanhã será que amanhã a notícia é quantos que faleceram é quantos que já foram contaminados né e se não tivesse seus auxiliares para estar ali ajudando e trazer essa criatividade é isso muitas das vezes às vezes o gestor peca e sai de uma gestão às vezes sendo estruturado pela população e muitas vezes não é o cara que é sem criatividade é os próprios auxiliares dele ali que não ajudaram estava pensando só em si próprio só naquele do final do mês que vem para o bolso não estava ali pensando em ajudar os gestores então é por aí o assessor não pode ter medo de dar opinião ele tem que dar opinião sem medo porque se a gestão vai mal o emprego dele está na reta então ele tem que fazer de tudo para a gestão ir bem né como também o vereador parlamentar dele ir bem na câmara de vereadores porque o emprego dele vai estar garantido porque se ele faz um bom trabalho ele vai ser reconhecido depois disso mas eu emendo uma pergunta para você para a gente já ir para os finalmentes do programa Rio Verde vai estar recebendo a plataforma multimodal aqui da Roma Logística e como que você vê aí você acha que Santo Antônio da Barra vai conseguir aproveitar e pegar alguma fatia também desse novo desenvolvimento porque muitos falam que é um impacto de 3 BRX na economia do município de Rio Verde agora chega a pandemia lógico que esse impacto vai demorar um pouco mais para acontecer mas você acha que Santo Antônio da Barra tem que também montar um projeto também de desenvolvimento para puxar um pouco desse progresso que está vindo para Rio Verde também para a sua cidade aí? Com certeza eu acredito que os novos gestores o novo gestor que vai vai administrar da Santo Antônio a partir de 2021 eu te garanto para você que independente de quem for você pode ter certeza que ele vai lutar muito para que venha uma fatia porque a gente sabe que o pequeno perto do grande ele vai sempre perder e a gente sabe que quem vai ser beneficiado tudo isso aí vai ser a cidade de Rio Verde vai ser o município de Rio Verde que é um município muito grande de um município muito produtivo é o o o do 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 no restante do nosso país e Santo Antônio faz aqui parte e você vai ter certeza que aquele que foi eleito vai lutar muito para que Santo Antônio tenha leva vantagem também um pedaço dessa fatia né nós temos vários jovens aí que precisa aqui em Santo Antônio já que nós não consegue trazer uma empresa, muito difícil trazer uma empresa aqui para o Santo Antônio, vamos ver se a gente busca levar esse jovem que está aí praticamente procurando emprego para levar lá para o campo de trabalho dessa plataforma, que eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso município, independente se é perto de Rio Verde ou não, vai, com certeza, vai ajudar a nossa população de uma forma ou de outra, que vai garantir aquele trabalho que todos nós necessitamos aqui para melhorar o crescimento econômico do nosso município. O que eu quero fazer também agora, atualmente, vai divulgar o boletim hidromológico da sexta-feira, que é o dia do nosso programa estar no ar, e o prefeito Paulo de São Paulo vai divulgar agora o boletim daqui da cidade de Rio Verde, nesse momento, põe na tela. Ok. 6. Confirmados são 4.731, ou seja, nós temos mais casos confirmados que a cidade de Uberlândia tem 700 mil habitantes. Então, ou seja, Rio Verde faz testagem, enquanto outras cidades não estão fazendo testagens para a população. Então, isso mostra uma seriedade da administração e mostra a realidade da situação do Covid em Rio Verde. E o número de curados já subiu, está com 1.248 curados aqui na cidade de Uberlândia. Nós temos 3.411 pessoas em isolamento, internadas são 49. Óbitos subiu bastante, hoje de manhã, se não me engano, eram 8, né? Agora são 23 óbitos e casos suspeitos são 2.052. Agora nós estamos com a UTI da rede privada com 100% de ocupação e enfermaria com 46%. E a UTI do Sistema Público de Saúde, que está com a H-Camp e o Hospital Municipal, com 33,1% de ocupado e a enfermaria com 35,7%. Esses são os boletins epidemiológicos aqui da cidade de Uberlândia, na sexta-feira, 19 de junho do ano de 2020. O Edson Coelho, o que você acha desses boletins aí? Bom, Bruno, é preocupante. E assim, o que mais me preocupa, Nenê, é a questão do leite em si. Porque é esperado que vai aumentando até chegar ao bico máximo. É a atitude tomada hoje pelo poder executivo. Liberar o comércio, tá? Na minha opinião isso está errado, mas é como eu falei anteriormente. Eu, como gestor, eu não sei também se eu aumentaria a pressão dos comerciantes, dos empresários. Mas está errado. Isso aí vai vir mais pessoas à obra, porque o reflete hoje, a informação que temos, é que é do dia das mães. São pessoas do dia das mães. Então, assim, voltando à vida normal, está errado. Eu sei que o prejuízo econômico é muito grande, mas a vida tem mais. Mesmo nós, criticando, que queremos sair para a rua, temos que ter forças para nos manter. Porque somos muito insensatos em nossas atitudes com o dia a dia. É, então, é um dos números preocupantes aqui da cidade de Rio Verde, né? Do Covid-19. E a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade, a gentileza do José Cante, de estar participando dessa entrevista com a gente aqui. José, qualquer novidade aí de Santo Antônio da Barra, qualquer coisa que você quiser comunicar com a nossa população, da Polícia Civil também, as portas da Praia e do Estudos TV estão sempre abertas para vocês. esse programa, trocando em outros. E esse apresentador está sempre às ordens para que você precisasse comunicar com a população de Rio Verde, com a população de Santo Antônio, com a população do Sudoeste e com a população do mundo. Porque o programa passado, do Aero Posta, a gente chegou até em Xangai, na China. A gente tem um feedback bastante positivo de pessoas lá em Xangai assistindo o programa, trocando em outros. Então, despeça do nosso público e fique aqui aberto o espaço sempre que você precisar. Eu que agradeço a todos vocês da Praia, quero agradecer pelo convite, Bruno, quero agradecer as palavras também do Edson, agradecer a todos os internautas. E, para fechar, eu queria falar também a respeito do boletim que saiu agora às 18h20, do nosso cidade de Santo Antônio, que são dois suspeitos, sem dois casos confirmados, 17 descartados, 13 monitorados e, graças a Deus, por enquanto, nenhum óbvio. Mas a gente culpa, né? Porque a nossa cidade é pequena e eu estou vendo aí a nossa comunidade. Esses dias eu vi uma pessoa soltar uma nota nas redes sociais, falando que a ignorância do cidadão vai até, quanto à pandemia, vai até quando um parente dele pega esse vírus. E eu estava analisando por essa fala e eu vi, sim, aqui tinha várias pessoas, tinha algumas pessoas que, às vezes, não acreditavam e não estavam nem aí. E só foi o parente pegar e já sentiram que realmente tem que cuidar. Estão sendo isolados e realmente estão de quarentena. Então, é claro que a gente não gostaria que deseja que pegue em algum parente para ele sentir. Ele tem que ter a própria consciência sem falar, não, se eu conheço pessoas, se tem pessoas lá morrendo em Rio Verde, nós temos que cuidar aqui para que os óbitos não venham para a nossa cidade. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Estarei disponível a hora que vocês me convidarem. Eu quero, você sabe, eu sou um pré-candidato e tão logo a gente conseguir fazer o registro da candidatura, a hora que você quiser discutir assuntos da nossa cidade, qual vai ser o nosso plano de governo, nós estamos aqui disponível para discutir todos os assuntos da nossa cidade. Eu quero agradecer a cada um de vocês pelo convite. Muito abraço e Deus proteja cada um de vocês. E o espaço está aberto para todos os pré-candidatos de Santo Antônio da Barra, principalmente a prefeitura, a prefeitura Leite, que a gente também tem uma dificuldade de acesso a ela e que ela possa também participar e falar dos dilemas aqui de Santo Antônio da Barra, porque a Praia não é uma TV de Rio Verde, a Praia não é uma TV de Goiás, é uma TV do Sudeste, é uma TV do Brasil. A gente quer colocar o Sudeste Goiás em pauta nas discussões nacionais. Esse é o objetivo, esse é o nosso foco. A gente traz aqui Hélio Costa, a gente traz Mauro Benevides Filho, a gente vai trazer Carlos Lugo em breve, a gente vai trazer Arlene Quinalha, que foi presidente da Código Deputado também em breve, porque a gente respeita a região do Sudeste e quer trazer a entrevista de qualidade para vocês. Então, todos os pré-candidatos que queiram discutir os problemas de Santo Antônio, queiram discutir também soluções, sejam também bem-vindos aqui. e o meu telefone de contato é esse que está na tela, 64-99277-5578. É só ligar para mim que a gente vai agendar essas entrevistas, está certo? O Erickson Bueno, meu companheiro de bancada, gostaria de agradecer a você também pela sua participação brilhante no nosso programa, despeço do nosso público e também fica aqui sempre aberto espaço para você quando precisar. Bruno, eu que agradeço o convite, agradeço por estar participando do nosso pré-candidato na campanha da Barra, o Tecânico, uma entrevista bacana. Quero agradecer também a todos os colaboradores do nosso grupo, aos meus sócios e as pessoas que fazem parte para que possamos ajudar o próximo. Muito obrigado a todos, que Deus esteja com o nosso hoje e sempre e que assim seja. Também aproveitando a oportunidade de dizer que a gente não faz esse programa sozinho, a gente faz esse programa com a equipe técnica por trás, que dá ideia, que faz, que soa, que é um que vira mil. Então gostaria de agradecer muito o Tiago aqui pela assessoria na parte técnica aqui do programa que faz a gente chegar a milhões de lares e até chegar aí na China. Brinca com nós, não é muito longe. E eu volto semana que vem com mais uma entrevista valorizando o Rio Verde e valorizando o Sul do Rio de Goiás para você, turma boa, da Praga Web TV. Boa sorte. E aí,